Amigos e amigas, mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas É para quem segue meus endereços na internet Temos o endereço geral Paulo Roberto Maciel Maciel Ou arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7 9 19 Você vai então ao Youtube, Facebook, Instagram E blog, ok? Pesquise, utilize à vontade No Youtube tem mais de 10 mil vídeos Use com responsabilidade Edição do Web Jornal de 17 de setembro de 2024 Terça-feira, estamos no mês de setembro Nono mês do ano com 30 dias Olha o mês da primavera, do início da primavera Ainda está vigendo a estação do ano do inverno Mas a primavera vai começar no domingo, dia 22 Às 9 horas e 44 minutos Este é o mês da Bíblia Vamos ler a Bíblia Que é o maior livro de toda a história O mais importante livro de toda a história Porque é o livro sagrado de Deus Olha, 17 de setembro, terça-feira A fase da lua muda, hein? Às 23h34 no fim da noite 23h34 muda de quarto crescente Para lua cheia Estão se passando 261 dias do ano Faltando 105 dias para terminar 2024 Neste ano bissexto Que tem um dia a mais Já foi cumprido em fevereiro E estamos vivenciando a 24ª semana do tempo comum Na Igreja Católica Apostólica Romana Alguns santos de devoção deste dia Santa Ildegarda de Bingen São Roberto Belarmino Santa Colomba São Zygmunt Felinski No mundo civil é o dia mundial da segurança do paciente É o dia nacional do transportador rodoviário de carga E dia da compreensão mundial É isso mesmo, dia da compreensão mundial Vamos a algumas manchetes Vamos saber de uma pitadinha das notícias É, porque o título da notícia é uma pitada dela, né? É só uma pitada Para você ficar com vontade de depois saber da notícia propriamente dita Vamos lá então Aqui eu tenho Trump quase é vítima de novo atentado contra sua vida nos Estados Unidos Olha o candidato Donald Trump mais uma vez É, quase vítima, hein? Na primeira vez ele foi vítima Se salvou por milagre de Deus E agora policiais conseguiram deter o suspeito Da Atena agride fisicamente Pablo Marçal em debate na eleição paulistana Preços de frutas tem valor elevado no Brasil Pai tenta salvar filho de afogamento e ambos morrem no município de Linhares Analistas criticam ONGs por serem político-ideológicas e só defenderem criminosos Matar mulher pode dar mais tempo de prisão que matar homem Policial penal com sinais de embriaguez é detida É uma policial feminina Detida por PM em acidente no Espírito Santo Palmeiras goleia Criciúma por 5x0 no Brasileirão masculino Botafogo lidera e o Verdão é o vice-líder da Série A Vasco, Corinthians, Flamengo e Atlético Mineiro Nas semifinais da Copa do Brasil É o futebol, destaque pra você Homem atropelado em Colatina vai para o hospital Suposta defesa de minorias virou indústria segregadora Diz analista conjuntural da política nacional Filme Silvio nos cinemas Em Colatina já pode ser assistido este filme Que está em todo o Brasil nos cinemas Em homenagem ao maior animador de TV Saudoso Silvio Santos Vamos agora falar de espiritualidade Olha, nesta terça-feira dia 17 às 19 horas Haverá missa presidida pelo padre David José Langa Lopes Na Catedral Sagrado Coração de Jesus em Colatina Quer mais informações Saber como colocar missa de sétimo dia Intenções Batismo Missa de um ano Outras informações Vá a Secretaria Paroquial Funciona na entrada da catedral do lado direito E temos aqui um telefone Pra você saber Algum detalhe Que pode ser fornecido por telefone Porque nem tudo pode ser passado por telefone Mas alguma coisa assim É 21 02 50 10 Paróquia Santa Clara dos Franciscanos E do Mosteiro das Irmãs Clarissas Onde há missa diariamente Às 7 horas Até sábado E no domingo às 8 horas Telefone é 3722-6249 Paróquia da Matriz Imaculado Coração de Maria No bairro São Silvano Zona Norte de Colatina É o bairro mais importante econômica E demograficamente da Princesa do Norte O telefone Pra você se comunicar 99507-2251 E agora eu falo do meu segundo município Vila Velha Temos aqui o telefone do Santuário Da Zona Urbana Central Santuário Divino Espírito Santo Telefone WhatsApp 99985-3558 Agora eu quero falar pra você Que é desocupado Alô Desocupado Você É desocupado Atenção Desocupado É você que tá desocupado mesmo Atenção Porque é o Cine É uma organização Uma repartição pública Que ajuda você Você já procurou o Cine? Não desista É É uma repartição pública Que intermedia a contratação Dos desocupados Em Colatina Situa-se Na Avenida Getúlio Vargas Número 98 No centro E há um telefone Para alguma informação 3721-7102 Vai lá Porque Ele faz essa ponte Entre as corporações As firmas As empresas Que necessitam De um profissional E Aqueles indivíduos Que estão Interessados Em ser fichados É porque Tem muitos Que não estão interessados Nisso né Infelizmente Tem aquele que É o Chamado Nem 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 trabalha Nem estuda Não tá nem aí Infelizmente Isso existe no Brasil Agora Previsão de tempo Para esta Terça-feira Informação É do INCAPER Instituto Capixaba De Pesquisa E Extensão Rural Bem Tá dizendo O seguinte No site Mudança Nas condições Do tempo Devido a passagem De uma frente Fria Pelo oceano A metade Sul do território Espírito Santense Tem aumento De nuvens Ao longo do dia Com chance De chuvas Fracas E a temperatura Diminui Um pouco Nessas áreas Na metade Sul O sol Predomina Sem previsão De chuva É Tá meio Confusa Essa informação Na metade Sul Do território Espírito Santo Tem-se Tem aumento De nuvens Ao longo do dia Com chance De chuvas Fracas E a temperatura Diminui Na metade Sul O sol Predomina Sem previsão De chuva O vento Sopra Com moderada Intensidade Por todo O litoral E são esperadas Rajadas Entre o litoral Da região Sul E da Grande Vitória É uma informação Inicial Talvez Eles Atualizem Mas quando eu Peguei Foi essa A informação Meio dúbia Nota Internacional Trump Quase é vítima De novo Atentado Contra sua vida O ex-presidente Dos Estados Unidos Donald Trump Candidato A presidência De 2024 Quase sofreu Um novo Atentado Contra sua vida Nas proximidades De um campo De golfe O serviço secreto Avistou o autor Do Suposto Crime Aliás Ele estava Arquitetando o crime No domingo Dia 15 de setembro De 2024 Inclusive Houve troca De tiros Com o indivíduo E em seguida Ele foi preso Pela polícia Portando Um fuzil Tripé Para armas E outros objetos Ilícitos Minha nossa Ainda bem Que desta vez A polícia Agiu Antes Que ele Consumasse O ato criminoso Dois meses Atrás Trump Foi atingido Na cabeça Por um tiro No primeiro Atentado Durante a campanha Presidencial Dos Estados Unidos Do ano Trump Naquela ocasião Foi salvo Por milagre De Deus Nota De desigualdade Olha só Gente Essa notícia Que eu captei No canal Do Youtube Do Alexandre Garcia Matar mulher O artigo 120 Da lei O projeto Ainda precisa Ser votado No Senado Enquanto isso Olha Que interessante O artigo 5º Da Constituição Brasileira Que é cláusula Pétria Estabelece Que todos São iguais Perante a lei Sem distinção De qualquer Natureza E aí Como fica Uma lei Dessa aí Que pode ser Aprovada No legislativo Passou pela Câmara Vai para o Senado Sem respeito A Constituição Não há Salvação Vira lei Da selva Arbítrio Censura Diz O experiente Jornalista Alexandre Garcia Eleição paulistana Datena Agride fisicamente Pablo Marçal Em debate O apresentador De programas De televisão José Luiz Datena Do PSDB Agrediu fisicamente O empresário Palestrante Pablo Marçal Do PRTB Ele arremessou Uma cadeira Sobre o adversário Político Ambos estão Inscritos Como candidatos A prefeito De São Paulo A capital paulista Datena Depois da cena Foi expulso Do debate Num canal De televisão Marçal Sofreu lesão Num osso Do tórax E foi encaminhado Ao hospital Para receber Os cuidados Sanitários O candidato Agressor Disse que Perdeu A cabeça Policial Penal Feminina Tem sinais De embriaguez Na manhã De segunda Feira É detida Por PM Em acidente Uma policial Penal Bateu o carro Na área Do bairro Praia Das Gaivotas No município De Vila Velha Na Grande Vitória Espírito Santo Na manhã De 16 de setembro De 2024 Segunda-feira Por volta Das 8 horas A agente Pública Estava com Uma arma Que foi recolhida Havia sinais De embriaguez Mas ela não Quis fazer O teste De alcoolemia Os sinais De embriaguez No entanto Foram constatados Pelos policiais Militares O direito De dirigir Também Estava suspenso E o veículo Com licenciamento Atrasado O carro Foi recolhido E a mulher Detida Provisoriamente Olha aí Uma agente Penal Policial Penal Carro irregular Veículo Com licenciamento Atrasado Direito De dirigir Suspenso E com sinais De alcoolismo Cabo PM Detido Por envolver-se Em briga A três No Espírito Santo Um policial Militar Foi detido E encaminhado Para uma delegacia Da polícia civil Trata-se De um cabo Da PM Que é a paisana Envolveu-se Recentemente Numa briga Física Onde havia Também Outro Homem E uma mulher O episódio Pode ser Relacionado A um triângulo Amoroso O vídeo Circula Nas mídias E repercute O policial Foi levado Para o presídio Da polícia Em Vitória No Espírito Santo Preços De frutas Tem valor Elevado Olha aí Aumento De preço O preço Das frutas Disparou Segundo pesquisa Informal Em pontos De venda Dos produtos Agrícolas E na própria Organização Denominada Centrais De abastecimento Do Espírito Santo Seasa ES O valor Do mamão Papaya Por exemplo Aumentou Mais de 100% A goiaba Também está Com preço Mais elevado O clima Tenso É que afeta Os vegetais Dentre eles O mamão Que estava Em 2,70 Em janeiro E agora está Em quase 6 reais Essa precificação É da entidade Fornecedora E não dos pontos De venda A varejo Onde O preço É maior ainda Um porta-voz Da Seasa Disse no entanto Que o preço Varia muito De acordo com o tempo E pode diminuir Nos próximos dias A goiaba Também teve O preço Elevado Mas em 15 dias Pode cair De acordo com Esse representante Da Seasa O abacate Que é comercializado Além do Espírito Santo Para São Paulo E Rio de Janeiro É outro produto Agrícola Que está mais caro As majorações Ressoaram Em reportagem De 16 De setembro De 2024 Mulher é assassinada Facadas em Marechal Floriano Uma mulher De 23 anos Foi morta Com golpes de faca Numa praça Do centro Do município De Marechal Floriano No Espírito Santo Região Sul Serrana O SAMU Foi acionado Para o socorro Mas a morte Não foi evitada O suspeito Foi detido E seria Ex-marido De 29 anos De idade Os dois Começaram Uma discussão Verbal Que resultou Na tragédia Homicídio qualificado Por razões De feminicídio Deve ser O crime Imputado A notícia Reverberou Em mídias No dia 16 De setembro De 2024 Pastora Morta Pelo próprio Sobrinho No sul Capxaba Uma pastora Foi morta Dentro de uma igreja No bairro Rubem Braga No município De Cachoeiro De Itapemirim No sul Do Espírito Santo A morte Foi perpetrada A tiros De acordo Com testemunhas O suspeito É o próprio Sobrinho Da religiosa O motivo Do homicídio Seria uma questão Relacionada A herança O suspeito Que fugiu Do local Do crime Acabou sendo Detido E a prisão Em flagrante Foi convertida Em prisão Temporária PM tenta salvar Aliás Pai 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 Tenta salvar Filho de afogamento E ambos morrem No sábado Dia 14 De setembro De 2024 Um jovem De 22 anos De idade Estava se afogando Numa lagoa No município De Linhares Na região norte Capxaba E o pai De 50 anos De idade Foi tentar Salvá-lo E ambos Sumiram Nas águas No domingo Pela manhã Confirmou-se Que os dois Haviam morrido Após o resgate Dos cadáveres Pelos bombeiros As vítimas Seriam Do município Da Serra Na Grande Vitória Drogas Munições E armas Apreendidas Na Serra Na Grande Vitória Espírito Santo Uma mochila Contendo drogas E até uma granada Foi Apreendida No município Da Serra Na Grande Vitória Espírito Santo A polícia Localizou os produtos Ilícitos No bairro Feu Rosa Após uma denúncia Anônima O batalhão De missões especiais Foi acionado E o explosivo Foi detonado De forma segura Estão na lista Do material Encontrado Uma espingarda Carregadores Drogas E munições Além de drogas E material Para a produção Dos entorpecentes E ainda A granada Como eu já citei Ninguém Foi localizado Mortes Na estrada Em João Neiva Meu Deus do céu Muitos acidentes Acontecendo Na madrugada De domingo Dia 15 de setembro De 2024 Duas pessoas morreram Quando um carro Capotou E pegou fogo Numa estrada Do município De João Neiva No noroeste Do Espírito Santo Os bombeiros Foram acionados Mas Não conseguiram Salvar A vida Das vítimas Infelizmente Mais um jovem Morto Pelo crime Na grande vitória Um jovem Acabou sendo morto Na grande vitória Espírito Santo O detalhe Que chama a atenção É que o rapaz Perdeu a vida No dia Em que foi A um bar Comemorar Seu aniversário A polícia Investiga Se o caso Se deu Por algum Envolvimento Com drogas Esse fato Foi tornado Público No dia 14 de setembro Atropelamento Em Colatina Um homem De 60 anos Foi atropelado Recentemente Em Colatina O sargento PM Sarcinelli Informou Que o exame Etílico Deu negativo Ou seja O motorista Não consumiu Álcool Mas foram tomadas Todas as providências Cabíveis Ao caso O condutor Disse Que o sinal Estava aberto Para os carros E ele também Não observou Que o pedestre Passava A vítima Levada Para o hospital Silvia Vidos Foi receber Os cuidados Sanitários Agora eu quero Falar uma nota De atenção Para os motoristas Em geral Olha só Motorista Na minha opinião E de acordo Com a lei Deve reduzir A velocidade Em curvas E faixas De pedestre Quando avistar Uma curva Ou faixa De pedestre Reduza É uma prudência O condutor De qualquer Veículo Deve reduzir A velocidade Quando estiver Perto De faixa De pedestre Curva Num dia desses Por exemplo Eu vi Um quase Atropelamento Na pista De mão dupla Ao lado Da Catedral Sagrado Coração De Jesus Rua 15 De novembro Quando uma jovem Mãe Atravessava Com o bebê No carrinho O motorista Que trafegava No sentido Do centro Parou E ela começou A atravessar Porém O condutor Do veículo Que seguia Para a cidade Alta Bairro Operário Moacir Brotas Nossa Senhora Do perpétuo Socorro Etc Não freou A mulher É que percebeu O fato E parou No meio Da via Pública Com o carrinho De bebê Por pouco Não aconteceu Um atropelamento Da mãe Filho Naquela manhã Portanto Cuidado Gente Vamos observar Bem As faixas As curvas Lojas vazias Preocupam Em Colatina Algumas lojas Colatinenses Andam vazias Preocupando Seus donos Pela falta De receita Para pagar Despesas Há inclusive Lojas Fechando Ou mudando De endereço Estabelecimentos Comerciais Com pouco Movimento Deixam Os responsáveis Desconfortados Até porque Há pagamentos De aluguel Do ponto Salário Dos empregados Boletos De água Energia Internet Impostos Não é fácil Tem muitas lojas Fechando Fechando Ou mudando De local Eu as vezes Passo Vejo aquelas lojas Vazias E fico imaginando Meu Deus Que sofrimento Deve passar Esse lojista Para saudar Os seus compromissos Mensais Um dia desse Eu passei Numa loja Tinha seis Empregados Saindo Da loja No fim de tarde Saindo Para ir para casa Eu fiquei imaginando Uma loja Uma loja Só Com seis Empregados Uma loja Pequena Não deve ser Fácil Imagina Salário mínimo Vamos calcular Seis pessoas Oito mil reais Para pagar Esse pessoal Todo mês Sem falar De impostos Sem falar De Boletos Que chegam E outros Compromissos Fornecedor Gente Não é fácil Manter Uma firma Uma empresa Agora eu quero falar Para vocês Sobre o telhado De cobertura Que caiu Em Vila Velha O telhado Da cobertura De um prédio Desabou No bairro Itapuano Município De Vila Velha Na Grande Vitória O caso Se deu Após uma rajada De vento Segundo Teria informado A síndica Do edifício Uma pintura Havia sido realizada No imóvel A defesa civil Foi ao local E orientou Sobre as medidas Que o caso Requer Como por exemplo Uma análise Por engenheiro Esse registro É do dia 12 de setembro Filme Silvio Nos Cinemas É a peça Cinematográfica Sobre Silvio Santos O filme Silvio Um baú Também guarda Muitos segredos 2D Dublado Sobre parte Da vida Do empresário Animador De TV Silvio Santos Está nos cinemas A peça Cinematográfica Só estreou Depois do falecimento Do famoso Comunicador Que aconteceu Em 17 de setembro De 2024 Aos 93 anos De idade No Cine Gama Em Colatina Na região noroeste Do Espírito Santo A projeção Ocorre diariamente Às 19h21 O protagonista Do filme É o ator Rodrigo Faro O ator Convidado É Paulo Gorgulho A direção É de Marcelo Antunes Padre Valdeci Em tom de despedida Faz prestação De contas Como paroco De Colatina Na Santa Missa Em Colatina No domingo Dia 15 de setembro Às 7h Na Catedral Iniciando a 24ª Semana Do Tempo Comum O presidente Da celebração Padre José Valdeci Romão Prestou contas De suas ações Relacionadas À revitalização Da Catedral Sagrado Coração de Jesus Ao fim dos ritos Ele falou A comunidade católica Sobre todos os Gastos Despesas E receitas Doações E contribuições E o resultado Final Das obras O padre Valdeci Também Não esqueceu De lembrar Dos desafios Enfrentados No período De obras Principalmente Com o surgimento Da pandemia Do novo coronavírus Que atrasou Os trabalhos Ele também Foi responsável Pela construção Da casa paroquial Para abrigar Os padres Locais O sacerdote Que no mês De outubro De 2024 Agora Deixará A paróquia colatinense Para ser Paroco De Marilândia No Espírito Santo Falou assim Num tom Meio de despedida Muitos estão Lamentando A saída dele Porque é um padre Muito inteligente Muito Realizador Né É um padre Que tem Uma cabeça Muito pensante Isso é bom Para uma comunidade Católica Ele é muito Moderado O sacerdote Que no mês De outubro Então Deixará Os colatinenses Ele Disse que Deixará Todas as contas Em dia E agradeceu A todos os fiéis Que colaboraram Para ele Todo padre Gostaria de ser Paroco Da catedral Que possui Uma comunidade Forte Atuante E generosa Até mesmo Os visitantes Elogiam Os católicos Colatinenses Especialmente Ao visitarem A igreja mãe Que é a catedral Igreja mãe Da diocese De Colatina Ao fim da missa Foram apresentados Casais Participantes Do encontro De gestantes E as pessoas Do encontro Dos viúvos Amigos e amigas Vamos A cotação Do café E também Do mercado Financeiro Cotação Do café No Espírito Santo E o mercado Financeiro Em São Paulo Fechamento Dos negócios Na segunda-feira 16 de setembro De 2024 Vamos ver O comportamento Do café No centro de comércio De café De Vitória No Espírito Santo Arábica Bebida dura R$ 1.443 A saca De 60 kg Do produto Em grão No atacado O Arábica Bebida Rio R$ 1.193 Conilombica Corrida Tipo R$ 1.476 No mercado Financeiro Em São Paulo O dólar Fechou Em baixa De 0,1% Cotado A R$ 5,51 A Bolsa De Valores De São Paulo Índice Do futebol Que está sempre Acompanhando A tabela A 26ª rodada Da Série A Do Campeonato Brasileiro Masculino De Futebol Começou no dia 14 Sábado Com 3 jogos Atlético Goianiense 0 Vitória 2 Foi Em Goiânia Já O Atlético Paranaense E o Fortaleza Empataram Em 1x1 Na Liga Arena Em Curitiba E o Botafogo Venceu Por 2x1 O Corinthians No estádio Newton Santos No Rio de Janeiro No domingo Dia 15 O Palmeiras Aplicou Uma goleada De 5x0 No Criciúma O Red Bull Bragantino E o Grêmio Empataram Em 2x2 Já o Juventude Venceu O Fluminense Por 2x1 O São Paulo Venceu O Cruzeiro Na casa Do adversário Olha aí Os São Paulinos Venceram Também o Bahia Venceu De goleada 3x0 No Atlético Mineiro Já Flamengo E Vasco Empataram Em 1x1 Atenção Para a classificação Primeiro lugar Botafogo 53 pontos Segundo lugar Palmeiras 50 pontos Ganhos Terceiro lugar Fortaleza 49 Quarto lugar Flamengo 45 45 E quinto lugar São Paulo Com 44 Pontos Ganhos Olha Notícia destacada O Palmeiras Faz 5 No Criciúma E a vice-líder O Palmeiras Goleou o Criciúma No Allianz Parque Por 5x0 No domingo Dia 15 Com destaque Para Estevão E Rafael Veiga Que marcaram Um gol Cada Os outros Foram de Flaco Lopes Felipe Anderson E Tobias Figueiredo Contra O jogo foi válido Pela 26ª rodada Da Série A Do Campeonato Brasileiro De Futebol Masculino O Palmeiras Passou a somar Então 50 pontos Ganhos Três atais Atrás Do líder Botafogo O Verdão Voltará a jogar No domingo 22 de setembro Contra o Vasco da Gama A partida será válida Pela 27ª rodada Da competição nacional E será realizada No estádio Mané Garrincha Em Brasília 16 horas É Vai ser em Brasília Essa partida Quer saber também Da Copa do Brasil É A Copa do Brasil Tem Vasco Corinthians Flamengo E Atlético Mineiro Na semifinal Vamos ver aqui O Vasco Ganhou nos pênaltis Do Atlético Paranaense No dia 11 de setembro Em Curitiba E passou a fase Seguinte A semifinal Da Copa No tempo normal O Vasco Perdeu por 2 a 1 Foi necessária A decisão Nos pênaltis E o clube Cruz Maltino Derrotou O Paranaense Por 5 a 4 No confronto De ida O Vasco Havia vencido De virada Por 2 a 1 O Corinthians Também segue Em frente Após vencer Por 3 a 1 Juventude Na Neoquímica Arena Em São Paulo Na partida de ida O Timão Havia perdido Por 2 a 1 O Flamengo No dia 12 Jogou com O Atlético Mineiro Aliás Com o Bahia Perdão Jogou com o Bahia E venceu Por 1 a 0 No Maracanã No Rio de Janeiro O gol foi de Chorjan De Arrascaeta Chorjan De Arrascaeta Aos 8 minutos Do segundo tempo No jogo de ida O resultado Foi o mesmo Bahia 0 Flamengo 1 Então duas vitórias Domingão O Flamengo Enfrentará O Corinthians Na semifinal Outro jogo Do dia A partida entre Atlético Mineiro E São Paulo Em Belo Horizonte Terminou em 0 a 0 No jogo de ida O São Paulo Havia perdido Por 1 a 0 Para o Atlético Mineiro E por isso Com o placar Em branco No jogo de volta O time Belo Horizontino Se classificou Para a fase seguinte As semifinais Acontecerão Entre os dias 2 E 17 De outubro Ok? Então Vasco Corinthians Flamengo E Atlético Mineiro Na semifinal Da Copa do Brasil Amigos e amigas Olha A eleição municipal Está perto Hein? Você sabe Como votar Você sabe Que haverá Eleição Para prefeito E vereador Pois é E eu estou Lendo aqui No jornal Folha Universal Onde aparece Na edição Do mês de setembro Algumas funções Dos prefeitos E vereadores Estou vendo aqui Olha No jornal Folha Universal Que pertence A Igreja Universal Eu sou católico Mas Vejo neste jornal Muitas notícias Importantes É um Jornal impresso Distribuído Gratuitamente Então aqui Sobre o prefeito Saibam Saibam Postos de saúde De saúde Escolas E creches Municipais Proteger o patrimônio histórico E cultural Do município São Algumas de suas responsabilidades Agora vamos ver Sobre os vereadores De forma De forma geral Aqueles que ocupam A vereança Possuem Quatro funções Primeira Legislativa Ou seja Propor Analisar Discutir De votar As leis Municipais Elas podem estar Relacionadas Por exemplo A melhorias Dos serviços públicos Oferecidos Pela cidade Segunda Fiscalizadora Acompanhar O executivo Ou seja O prefeito Fiscalizando O uso Do dinheiro Público O cumprimento Da lei E o desenvolvimento De projetos E programas Municipais Quarta Atenção Quarta função Assessoramento Do executivo Os vereadores Devem colaborar Com o prefeito Na formulação E na aprovação De políticas públicas Como O plano Plurianual A lei Orçamentária Anual A LOA E a lei De diretrizes Orçamentárias LDO Quarta função É julgadora Eles investigam Infrações cometidas Pelo prefeito Ou pelos próprios Vereadores Asegurando Que todos Cumpram Suas obrigações De acordo Com a lei Olha São três poderes Os governos No nosso país São três poderes A constituição brasileira Define que as funções Do estado São exercidas Por três Poderes Independentes O legislativo Que cria E discute As leis E além disso Fiscaliza O executivo Na esfera federal É composto Pela câmara Dos deputados E senado Em nível estadual Pelas assembleias Legislativas E no municipal Pelas câmaras De vereadores Executivo Administra e executa Políticas públicas Além de propor Leis É representado Pelo presidente Governadores E prefeitos Judiciário Julga Conflitos Entre cidadãos Entre cidadãos E o estado Ou entre os poderes Inclui órgãos Como O supremo Tribunal Federal E a justiça Do trabalho A eleição Vai acontecer Então Neste ano Em outubro O sistema eleitoral Utilizado para vereadores É o sistema proporcional E Tem também O sistema Para prefeito O candidato Precisa Obter a maioria Absoluta Dos votos No caso Do executivo Os municípios Com mais de 200 mil Eleitores Nesses municípios A eleição Pode ser decidida Em dois turnos Neste caso Para vencer Já no primeiro turno É necessário Conquistar Mais de 50% Dos votos Válidos Ou seja Sem considerar Os votos Brancos E nulos São algumas informações Interessantes Que estão no jornal Folha Universal E eu passo para vocês Que seguem meus endereços Na internet Arroba Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7 9 19 Você vai ao Youtube Com mais de 10 mil vídeos Temos o facebook .com Barra Paulo Maciel Da Rádio Canal Do Instagram Arroba Paulo Roberto Maciel 6 Barra Se você digitar Paulo Roberto Maciel Maciel Chega aos meus endereços Telemáticos Minha saudação a todos Shalom Momento opinativo A opinião ainda é garantida Na constituição Não é mesmo? A opinião é Garantida ainda? Pois é Então vamos lá Analistas criticam ONGs Por serem político-ideológicos E só defenderem criminosos Há ONGs Organizações não governamentais No Brasil Dedicadas à defesa dos direitos Dos criminosos E não falam em direitos Das vítimas A afirmação é do comentarista Roberto Mota No programa Os Pingos nos Is Canal Do Youtube Uma das explicações É a injeção de dinheiro Pela fundação Do bilionário George Soros Que apoia Pautas Com liberação De drogas Desencarceramento De detentos Entre Outros posicionamentos Ideológicos A Ford Foundation É outra entidade internacional Que também financia ONGs A fim de influenciar Na política de segurança Pública do Brasil O deputado federal Delegado Palumbo De São Paulo Diz que Há ONGs Que só sabem fazer Denúncias Contra policiais Levando-os A responder Longos processos E sofrer Juntamente Com suas famílias Há denúncias Que são infundadas Pois se a polícia Se sente ameaçada Precisa revidar Disse o delegado Para o parlamentar Quando morre alguém Em confronto Com a polícia Essa pessoa Passa a ser Qualificada Por alguns Segmentos Como estudante Ou trabalhador Mesmo que tenha Ficha criminal Para ele Essas ONGs Têm um viés Político Ideológico E agora Outro comentário Interessante Suposta defesa De minorias Virou indústria Segregadora O analista Da conjuntura Nacional Guilherme Fiusa Da revista OS Disse que A suposta Defesa de minorias Nos tempos Atuais Infelizmente Virou uma indústria Segregadora Induzindo ao sectarismo A falta De harmonia E a tipos De comportamentos Como o de soberba Para ele Há ações De demagogia Nesse meio Fiusa Analisou o caso Da demissão Do ministro Dos direitos Humanos Da nova era Do PT No planalto Silvio Almeida Após suspeita De assédio sexual E moral Muitos indivíduos Que estão Propagandeando O combate Ao ódio A defesa Da democracia Combate A desinformação A defesa Da paz Etc Não desejam Nada disso São falsos Propagandistas É simplesmente A busca Mesquinha Por poderes Pessoais O caso Do ex-ministro Esperando-se ainda O julgamento Pode ser Um triste emblema Disso tudo Existe falsa propaganda Pretexto para Perseguir pessoas E busca De lugar ao sol Num governo Esquerdista Onde tudo É postiço É Aparência Disse O Respeitado Comentarista Olha uma notícia Importante Para você Que é colatinense Principalmente Você que pertence A paróquia Sagrado Coração De Jesus Posse Do padre José Valdeci Romão Em Marilândia Será em 13 De outubro O padre José Valdeci Romão Atualmente Titular Da paróquia Sagrado Coração De Jesus Em Colatina Na região Noroeste Do Espírito Santo Tomar a posse No dia 13 De outubro De 2024 Um domingo Como novo Paróquio De Marilândia Também na região Noroeste Do Espírito Santo Cada comunidade Ou pessoa De Colatina Que for participar Das cerimônias Deve confirmar Na secretaria Paroquial Colatinense A sua ida Até mesmo Quem for De carro Próprio Deve comunicar A fim de que A paróquia Marilandense Possa se preparar Melhor Para receber Os visitantes Mais informações Podem ser obtidas No telefone 2102 5010 Ou então Comparecer A secretaria Paroquial Que fica Aqui Olha aí Na entrada Da catedral Essa é uma foto Bonita Da catedral De Colatina E aqui também Tem uma revista Muito legal Com a foto Do padre Valdeci Olha aí Nosso paroco Atual Que nos deixará Infelizmente Poderia permanecer Conosco Mais tempo Mas Ele vai nos deixar Mas vai ficar perto Marilândia é um município Do lado de Colatina Já até Pertenceu A Colatina Marilândia Era um distrito De Colatina Há muitos anos Depois Emancipou-se E Hoje É um município Independente E o padre Valdeci Vai para lá Certamente Que vai realizar Um grande Trabalho Como ele fez E está fazendo Ainda em Colatina Olha aí Algumas fotos Do tempo De trabalho Dele Na paróquia Sagrado Coração De Jesus E vamos Besejar Que O trabalho Seja profícuo Também Na comunidade De Marilândia Comunidade De Marilândia Padre Valdeci Então Será O novo Paróquio De Marilândia A partir De 13 de Outubro Olha essa informação Que eu passo Para você agora Nova praça De diálogo E conversa É a internet A internet É hoje A Ágora Digital Do povo A nova Praça Onde são Tratados Todos os temas Mundiais Com diálogos E conversas Entre outras Temáticas Então É o local De ser Do ser humano Do ser humano Conversar Expor Suas ideias E Vai para o mundo Todo Portanto É algo Totalmente Importante Para O planeta E povo Tem paz Em Deus Feliz É a nação Cujo Deus É o Senhor Salmo 32 Ou 33 Versículo 12 Nossa nação Precisa De Deus Colocando A sua mão Sobre ela E Deus Agirá No momento Certo Chegamos ao fim De mais um Web Jornal Do Paulo Maciel É Você que Nos acessa Acessa Meus endereços Telemáticos Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7 9 19 Ou Arroba Paulo Roberto Maciel 6 Barra Ou Ainda Você que Acessa O Repórter Paulo Maciel Ponto Blogspot Ponto Com A paz De Cristo A paz De Deus Shalom Adonai Obrigado A paz A paz Obrigado.